Fala os inscrividos e desinscrividos, olha os inscrividos, eu sou o Fábio Viana do canal Fábio Viana Sigla VR eu coloco conteúdo de planta somente na quinta-feira, que fique bem claro, às vezes tem pessoas que querem que põe todo dia gente, eu estudo, eu leio, eu ponho só produto de venda livre, porque eu falo, tem criança, tem adolescente que gosta eu não posso fazer uma coisa muito séria, olha que eu conheço muita coisa sobre isso, e tem que conhecer mais, né pra não ficar acomodado do que eu aprendi até hoje, eu leio e tal, faço experiência, mas enfim, por que lidar com pessoas eu ponho todo dia gente, quando a gente sai de casa, você pode estar tranquilo, você pode ter uma noite de sono maravilhosa, falar com seus filhos, sua esposa ou se você estiver sozinho, só que você vai encontrar gente com diversos tipos de pessoas na rua tem aquela que nos alegra, que a gente troca uma ideia, até no nosso próprio trabalho tem umas que nos alegra também de não estar lá as que alega que está lá, tem gente de todo jeito, tem pessoas soberbas, que nem eu fiz hoje, aquelas pessoas que você faz um monte de coisa e fica sempre pondo defeito muitas vezes aquela pessoa tem um problema e ele alimenta aquele problema em poder feio, ali a pessoa está sendo soberba e existem dois tipos, tem um que precisa de ajuda e rejeita, que é misturado a soberba com orgulho e tem um que não, que ele sempre tem aquela coisa de querer ser mais, né e a gente nunca está por cima, como eu digo, né então por isso, imagina que nós estamos batendo um papo, por exemplo imagina que a gente encontra todo tipo de pessoa então por isso eu fiz o meu canal com o intuito de ajudar pessoas sou músico também, né, se um dia eu tiver empresa, aliás eu vou ter vai ser mais voltado para o ramo da música porque eu gosto muito de lidar com pessoas eu sei gente, o meu canal é muito complicado eu sei que vai entrar gente, vai sair gente mas eu não sou aquele camarada que desvio do porquê a galera não está indo, não porque eu sei que no final só tiver mil inscritos, só tiver dois mil, só tiver um milhão mas tem pessoas que estão ali interessadas de aprender, de ficar bem com eles mesmos, né porque tem gente que leva traumas do passado para a vida toda e passado é referência, por exemplo, você está dirigindo um carro aqui o seu foco aqui no para-prisa, você não tem que estar no retrovisor direto senão você vai acabar batendo, então passado a gente tem que eliminar tem gente que sofre muito, por exemplo, perder o pai, mãe, algumas pessoas queridas a gente tem que ter aceitação, porque a gente não consegue voltar aquilo a gente tem que viver daqui para frente, os momentos bons, se foi ruins não interessa, ficou para trás por exemplo, eu perdi pai, perdi mãe, eu tenho maior respeito para as pessoas que aconteceu isso entendeu? Mas a gente não pode levar aqueles traumas para a vida fora, né porque até as outras pessoas também, elas não têm culpa daquilo, né entendeu? Elas não têm controle, como eu disse, sobre aquilo então a gente não pode jogar nossos problemas em cima dos outros cada um tem um problema dele, tem a cruz dele, como eu digo, ele não pode jogar nossos peixes em cima dos outros então como eu já passei por isso, eu sei que não é legal eu não jogo esse problema em cima dos outros tem gente que fala, ai meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim gente, a única coisa que eu carrego dos meus pais que Deus o tenha é a educação que eles me deu e respeitar os outros mas os costumes daquele tempo, as coisas que a gente fazia já mudou tudo, gente e cada vez vai mudando mais, por isso que o meu canal é lidar com pessoas se tem gente que não gosta de pessoas, eu falo também não gosta do meu canal e profundamente não gosta de Deus, porque Deus só manda milagres atrás de pessoas, né através de pessoas Deus nunca vai chegar na sua frente e falar pô, eu sou Deus, eu vim aqui, ele manda oportunidade para você quantas vezes você já perdeu várias oportunidades e ficou reclamando ah, nossa, era para mim estar em tal lugar, era para mim ir para tal lugar porque Deus mandou a pessoa até você, só que talvez você ignorou você ficou fazendo, tipo, horas, digamos assim, você não prestou atenção por isso quando a gente sai com a roupa limpa hoje, a gente é bem visto, a pessoa quer abraçar eu falo que eu trabalho desde a música até a roça graças a Deus eu pesquiso sobre variados tipos de pessoa quer abraçar você, quer não sei o que quando você está com a roupa suja, às vezes as pessoas tendem a olhar para você até meio assim, com aquela cara, meio, tipo, não gostei, né e alguns até amigos seus, então gente, cada pessoa tem seu valor, não importa a roupa quando a gente aprender a lidar com a pessoa, menos a gente vai sofrer, né a gente vai ir para os campos, uma boa, a gente vai voltar porque às vezes a gente fica até sem ir em uma reunião de família porque a gente não gosta do fulano e às vezes o fulano está lá só comendo um churrasco, bebendo ele dominou você, dominou seu filho, dominou todo mundo na sua casa então gente, é melhor a gente aprender a lidar com pessoas antes de qualquer coisa, entendeu porque o milagre só vem através das pessoas se a gente não gosta de pessoas, a gente acaba automaticamente não gostando de Deus que ele vai estar presente em cada tipo de pessoa, entendeu e se for também tragédias, vai vir através de pessoas então quanto mais você entende de pessoa, melhor você bebe nesse mundo, meu Deus, né porque você sai de casa de boa, ok, bacana mas você não sabe o que você vai encontrar na rua não é melhor você estar bem com você mesmo então esse aqui é o intuito do canal eu falo de pessoas subíribas, de pessoas invejosas qualquer tipo de pessoa eu vou falar ao longo do tempo eu estou vendo aqui sobre aquelas pessoas que eu nem achava que existia tal de narcisista eu estou vendo sobre isso, a gente pôr aqui no mais é isso, né gente espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí se você quiser ser um inscrevido, você escreve deixa o joinha, é só clicar ainda que está em vermelho e inscreva-se, você já está fazendo parte e se você não gostar, você deixa o dislike e eu falo que eu não posso prender ninguém que é lidar com pessoas vai ter conteúdos que a galera gosta e vai ter que não goste os de plantas é somente na quinta-feira eu coloco entre 3 a 4 vídeos, todos estudados para não ter problema tudo de bom para cada um de vocês né gente, aprenda mais lidar com pessoas que mais chance você vai ter na sua vida vai te ver mais tranquilo vai sofrer menos vai por mim, entendeu? até a próxima minha galera fica com Deus, um ótimo final de semana escolha bem suas amizades para você não frustrar no final lembrando que seus amigos não é aqueles que ficam te levando para beber para jogar, baralho, essas coisas é aquela pessoa que te chama atenção quando você precisa pode até jogar com você mas de vez em quando ela vai te dar uma chamada de atenção então, essa pessoa é seus amigos seus inimigos que alimentam suas dúvidas fala que você não é capaz ou só te chama quando você tem algo que interessa para eles né gente? deixa seu joinha, inscreva no canal, ajuda aí se eu falar alguma coisa que você não gostou eu põe um dislike, eu põe um comentário eu não ligo já não precisa ser corrido no vídeo, no canal porque aí você perde a chance de aprender as coisas, entendeu? isso faz parte da vida escutar o que quer e o que não quer né gente? o que está faltando no mundo hoje é isso é isso? Obrigado.